Não acredito mais nas suas palavras Mas não consigo deixar você Quando a gente briga você vai embora Atrás de outro pra me esquecer Meu ciúme ataca, você me provoca Postando em pá 24 horas Quando você volta eu esqueço tudo Sua pecada me deixa maluco Nós se separa, mas não se deixa A gente briga e tempos volta Eu sou ciumento, vou ser safada Mas não importa, a gente gosta Nós se separa, mas não se deixa A gente briga e tempos volta Eu sou ciumento, vou ser safada Mas não importa, a gente vai embora Olha, não acredito mais nas suas palavras Mas não consigo deixar você Quando a gente briga você vai embora Atrás de outro pra me esquecer Meu ciúme ataca, você me provoca Postando em pá 24 horas Quando você volta eu esqueço tudo Sua pecada me deixa maluco Nós se separa, mas não se deixa A gente briga e tempos volta Eu sou ciumento, vou ser safada Mas não importa, a gente gosta Nós se separa, mas não se deixa A gente briga e tempos volta Eu sou ciumento, vou ser safada Mas não importa, a gente gosta Eu sou ciumento, vou ser safada Mas não importa, a gente gosta